O que é que faz? 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 O que faz? O que faz? O que faz? O que faz? A mais toque do Goiás e do D. Viva sucesso! Pra mais uma! É cachaça e paredão! Alô, meu Nordeste! Galera, só que já! Do meu Piauí! Alô, meu Ceará! Alô, minha Fortaleza! Alô, meu Pernambuco! Pode vir, vem ser bem! E hoje vai dar bom! Eu já regulei o som! As palminhas estão chegando! Tá ficando legal! Viva essa mão! É cachaça e paredão! É cachaça e paredão! As palminhas estão chegando! É cachaça e paredão! É cachaça e paredão! No sítio! No sítio do vaqueiro! Tá todo mundo louco! Olha, tá todo mundo bem! No sítio! No sítio do vaqueiro! Tá todo mundo louco! Olha, tá todo mundo bem! No sítio do vaqueiro! Tá todo mundo louco! Olha, tá todo mundo bem! No sítio! No sítio do vaqueiro! Vem, pode vir, vem ser bem! Vem, se vai dar bom! O Eder já chegou! Se talvez eu chegue, não! Tá ficando legal! Assino! É cachaça e paredão! É cachaça e paredão! É cachaça e paredão! No sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo ver Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo ver Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo ver Pesado de luxo, diretamente do telepato Para o mundo, galera do meu Piauí Olha o som, Ligue Lô, minha galera, massa de São Paulo Lô, minha tia, liete, olha, meu primo, é Cássia Lá, de Barueri Lô, minha menina, por mim, é do coração O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando a venta linda Ficou doido na poeira do sol lá do Dabuti Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai comer poeira Você tá pensando que com a gente é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai comer poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando a venta linda Tá louco na poeira do sol lá do Dabuti Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tá louco na poeira do solado, da bucina Chama-nos o ringue Essa pizarra de luxo, há um brinco pra você Será que eu vou acertar essa daqui? Rapaz, isso é tudo sensato, vai Desceu da handhold e a pole no ouvir Vaqueiro receitado, matuto, bem sucedido Carvalho de um milhão, diploma encaminhado Semana é doutor, fim de semana corrigado O coração já conhece, a mesa tá reservada Pode ter cedo, me siga essa conta tá fechada Playboy, vaqueiro, olha, playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engastado de dinheiro Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, visita Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engastado de dinheiro Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, visita Chama, chama no piseiro Olha o swing, olha o swing dessa banda, papá O nome dele é Denis Desceu da range, roube, iPhone no ouvido Vaqueiro, receitado, matuto, bem sucedido Cavalo de um milhão, diploma encaminhado Semana é doutor, fim de semana, corrigado O coração já conhece, a mesa tá reservada Pode ter cedo, me siga essa conta tá fechada Playboy, vaqueiro, olha, playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engastado de dinheiro Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, visita Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engastado de dinheiro Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, visita Chama no piseiro, chama, chama na pressão O nome dele é Dênis Sada de luxo, menino Parceiro Elias, ele assinou O iluminador mais top de Brasília Chama, chama, chama no Pio Z Gelada no jeito, som de paredão Bedrive no jeito, hoje tem pressão E casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o piseiro vai rolar Gelada no jeito, som de paredão E hoje tem pressão Zinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o piseiro vai rolar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu e todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a reza canta comigo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora, pirota, já pode, eu tá cedo Chama, chama, chama no Pio Z Celada no jeito, som de paredão Você tem pressão E casinha de praia na beira do mar E o piseiro vai rolar Celada no jeito, som de paredão Bedrive no jeito, hoje tem pressão E casinha de praia na beira do mar Meu cadastro tá saindo E aí? Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Mas é tanta cachaça que a reza canta comigo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo O melhor beck do Brasil Bora, pirota, já pode, eu tá cedo Chama, chama, chama no Pio Z Papai Sucesso, Marosa, Pio Z Meu parceiro Miguel Sando Salve, LS Meu parceiro Alex, tu, João Alessandro E meu maestro Interessante é o chão Interessante é o chão Empina essa rabeta na frente do paredão Interessante é o chão Interessante é o chão Joga essa rabeta na frente do paredão É desse jeito, papai Essa novinha tá doidinha pra descer até o chão Desse pinando a rabetinha na frente do paredão E desce até o chão Vai botando o bração E desce essa rabeta na frente do paredão E desce até o chão E desce até o chão E desce essa rabeta na frente do paredão Desce até o chão E desce até o chão E joga essa rabeta na frente do paredão E desce até o chão E desce até o chão E joga essa rabeta na frente do paredão Essa é minha pisada de luxo Essa novinha tá louquinha pra descer até o chão E desce até o chão E pinando a rabetinha na frente do paredão E desce até o chão Vai botando o bração E escuta essa rabeta na frente do paredão E desce até o chão E botando o pressão Escuta essa rabeta na frente do paredão E desce até o chão E desce até o chão E pinando a rabeta na frente do paredão Joga pra cima do swing Joga pra cima do swing Fala comigo, bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Se você é uma magia, mas sou mais que seu marido Fala comigo, bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagado e santa, mas adoro proibido Você já sabe, me conhece muito bem Eu não consigo esconder para ninguém Por tanto tempo que eu sinto Eu descobri seu verdadeiro Instagram Vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não? Fala comigo, bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Se eu amo a pessoa mais que seu marido Fala comigo, bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Pagado e santa, mas adoro proibido Chama o meu salponeio Pesada de luxo Pode entrar, pode compartilhar a nossa live Lozano parceiro, prendo, certeza original Tamo junto Essa aqui É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Chama no pisei Acenda luz, ó Pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta Pegada com largada Mais um do meu parceiro Jambões Um história dos paredões Se eu só te peguei, já te beijei Pode, pode rir Se eu não te peguei, nem te abracei Então venha E pode rir Se eu não te peguei, já te beijei Pode, pode rir Se eu não te peguei, nem te beijei Pode vim Pode vim Então pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta Pegada com largada Pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta Pegada com largada Chama no pisei Pode vim que eu deixo Se eu já te peguei, já te beijei Pode ir, vai embora, vai Se eu não te peguei, nem te abracei Pode vir, pode vir Se eu já te peguei, já te beijei Pode ir, pode ir Se eu não te peguei, nem te abracei Deixa ela vir, deixa ela vir E eu pego e largo, pego e largo É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Eu pego e largo, pego e largo É assim que a gata gosta Pega e larga, pego e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Eu pego e larga, pego e larga É assim que a gata gosta pegada com largada É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Acertei Ô meus 15 Vontade no Piauí Chama no Piseiro Alô meu Piauí, alô meu canto do Burixi Chama mais Piseiro, chama, chama E a onda agora é Dançar Piseiro na toleira, papai Chama o paredão, chama, 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 chama E no sertão tem vaquejada, carro, piseiro, piseiro diferente É isso que o povo quer, eu com o paredão ligado E a chuva começou, e o piseiro não parou E o sertão tem vaquejada, cachaça e piseiro Piseiro diferente, é isso que o povo quer Com o paredão ligado, a chuva começou E o piseiro não parou Chuveu, chuveu, chama na lona vaqueiro Do paredão, chama, 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 chama Cá no paredão E no sertão tem vaquejada Cá sem mulher Com o paredão ligado É isso que o povo quer E a chuva começou Poeira virou lá Me opiseiram no barulho No sertão tem vaquejada Cá sem mulher É isso que o povo quer E com o paredão ligado E a chuva começou Lá no Piauí Nós dançamos na chuva Nós dançamos assim ó Chama na lona vaquejo E vamos dançar no vileiro Choveu, chumeu Chama na lona vaquejo A poeira virou lá Me opiseiram no atoleiro Choveu, chumeu Chama na lona vaquejo E vamos dançar no terreiro Choveu, chumeu Chama na lona vaquejo A poeira virou lá Me opiseiram no atoleiro Chama, chama, chama Nas cabeças, papai Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Uma dos varões Não dá pra descrever, somente pra acreditar Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Quero ouvir assim, ó, vem Só volto pra casa, vem Não dá pra descrever, somente pra acreditar Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Desce o som e começa o desmantelo Eu vou sair bom, só volto pra casa E a galera gosta, desmantelo grande É piseiro na roça, ô, negócio bom E a galera gosta, desmantelo grande É piseiro na roça, ô, negócio bom E a galera gosta, desmantelo grande É piseiro na roça, ô, negócio bom E a galera gosta, chama do piseiro, chama, chama E o nome dele é... É Débora, é Dancelergino, o iluminador mais forte do Brasil Lomão Marques de Cantar pra descrever, só menos pra acreditar Quando o piseiro toca, a Zavinha quer dançar Presta atenção no som e começa o desmonteiro Saindo de casa bom, só volto pra casa vir Cantar pra descrever, só menos Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Presta atenção no som e começa o desmonteiro O negócio bom, é do que a galera gosta Matei no grande, é piseiro na roça O negócio bom, é do que a galera gosta E diz, Matei no grande, é piseiro na roça O negócio bom, é do que a galera gosta O negócio bom, é do que a galera gosta Joga pra cima, joga pra cima Do tema é baixo, direto pra o mundo E o nome dele é Jão Jão na percursa O subincalho, subincalho, piseiro Se tem diferente eu nunca vi Vamos, uma! Verdadeiro capa louco na pista Sabe o que faz Pra derrubar mãe na pista Não precisa força mais É tudo no sigilo Presta atenção, meu irmão Se dá nos quatro passos pra derrubar Então manda, pode mandar Vou na pista, fica louca Chama no piseiro, papai O verdadeiro capa louco na pista Sabe o que faz Pra derrubar mãe na faixa Não precisa força mais É tudo no sigilo Presta atenção, meu irmão Se liga nos quatro passos Pra derrubar mãe no chão Puxa, menino Então manda, pode mandar Vou na pista, mulherada Fica louca, quando louco Tô com firma Manda, pode mandar Vou sem dó E capa louco E na pista sou o melhor Então manda, pode mandar Vou na pista E quando louco Tô com firma Então manda, pode mandar Vou sem dó Sou vaqueiro capa louco, menino Joga pra cima, joga pra cima Beleza, moçada